Olá pessoal, voltamos aqui com mais um voo panorâmico, dica do inscrito. Hoje aqui galera, vamos fazer outro voo, pedido dos nossos inscritos, o Rogério Vídeos Caseiros, galera, você deixou uma dica de voo, a Nesta decolando de Januário e pousando em Varzelândia, que fica em Minas Gerais, nós vamos fazer esse voo para ele aí, e vamos conhecer o cenário também. Nós vamos usar aqui galera, Bonanza G36, para fazer esse voo, o código do aeroporto de Januário, Sierra November, Juliette November, já apareceu aqui ó, só mexer no horário aqui, Vou puxar por volta, umas 15 horas, vou pegar a rampa 6, galera, o cenário aqui está bem real, fiz um voo de teste aqui só na região aqui de Januário, os gráficos aqui estão muito bacana, então o voo aqui hoje em Minas Gerais, vale a pena vocês conferirem até o final, aqui seria galera, o Rio São Francisco, passa próximo de Januário, nosso próximo ponto aí galera, vai ser em Varzelândia, está bem aqui ó, e a cidade de Varzelândia, o nome está aqui galera, mas o município está bem aqui ó, vou aplicar aqui como, vamos pôr em cima do campinho aqui, ver como chegada, está aí 50 quilômetros, então por enquanto o simulador ele não está conseguindo bater o nome da cidade galera, com o local, o nome está aqui ó, Varzelândia, mas eu pesquisando, Varzelândia está bem aqui ó, será que vai estar idêntico, se alguém estiver assistindo aí, deixa nos comentários a hora que nós estiver sobrevoando a região, o que eu achei interessante aqui galera, são esses detalhes aqui em cinza ó, eu não sei se são montanhas, se são árvores aqui ó, aqui também, aqui próximo do município de Januário, de Varzelândia, tem uns detalhes aqui também ó, e o que chama atenção no voo, ah galera, tem um aeroporto, eu ia tentar pousar aqui, não encontrei nenhum aeroporto, mas bem aqui, acho que na entrada do município tem uma pista aqui ó, eu acho que antes de nós finalizar o voo aqui, é sobre o município de Varzelândia, aqui a dica do inscrito Rogério Vídeos Caseiros aí, vamos tentar arriscar pousar aqui ó, se aparecer a pista, e o que chama atenção galera, também durante esse voo, vocês vão poder conferir hoje aqui, são as formações de rochas aqui ó, eu não sei se são rochas ou se são montanhas, aqui tá uma rota alinhada, eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar mais ou menos, nessa entrada aqui ó, que é para nós conferir, esses detalhes aqui da região, tá bem nítido hein galera, vamos sair próximo de Ibiracatu, eu acho que seria esse município aqui hein, é só pôr o nome dele aqui, Ibiracatu, será que existe essa cidade aqui, se alguém souber deixa nos comentários ó, Ibiracatu em Minas Gerais aí, então nosso voo de hoje vai estar bem interessante, vamos decolar de Januário, vamos até Varzelândia, vamos estar aqui em cima, mas o município está bem aqui, além de nós sobrevoar a região, vamos tentar ver o que que seria isso daqui galera ó, e também o ponto de interesse vai ser essas passagens que nós vamos fazer aqui, próximo dessas rochas aqui ó, montanhas, nós vamos vir com altitude um pouquinho baixa, para nós conferir o cenário, porque se você fizer um voo muito alto, você não consegue ver nada, então vamos vir numa altitude bacana, para quem gosta de assistir nosso canal aí bastante, conferir o cenário aí, beleza, então vamos dar um pilotar aqui, galera, acho que vai estar meio dublado hein, aí galera, estamos no aeroporto aí de Januário, em Minas Gerais ó, vocês podem ver galera, o cenário, tá bem real hein, essa mata em volta aí ó, está o nosso Bonanza G36, vamos usar ele hoje aí, para fazer esse voo do nosso inscrito, o Rogério Vídeos Caseiros, vou dar um pronto para voar aqui, esse daqui é o Bonanza galera, vamos usar ele hoje, esse daqui é um Libre novo, Libre novo não, esse Libre já está disponível no simulador, só que só lembrando galera, eu estava pesquisando no marketplace do simulador, já tem pinturas ou Libres novas aí, por o Bonanza G36 hein, pelo que eu vi lá está com o valor bem acessível, provavelmente eu vou acabar comprando, eu vou trazer no canal aí, para vocês conferirem as outras pinturas aí, beleza, então vamos acionar ele aqui, vamos fazer o nosso voo aí, dica do inscrito aí, e vamos aqui, ele está carregando aqui galera ainda, para ele carregar ali, táxi, carregou, está carregando ainda, vou guardar uns minutinhos aqui, calibrar aqui, vamos aplicar a nossa altitude, já acabou, terminou de calibrar a tela aqui, vou mexer aqui ó, 152, altitude galera, acho que eu vou pôr aqui, vamos usar uns 3.500, porque eu não sei como é que está aquela parte das montanhas, que vocês viram lá no começo, não sei se elas devem atingir essa altitude, é um pouco mais baixo, eu vou vir aqui ó, vou jogar 3.500, se necessário subimos mais um pouco, se não, temos isso daí, vamos aplicar aqui, navegação, a navegação está aqui, vamos altitude, acionar ele aqui, acionar ele aqui, vamos ver, agora vai, então galera, vamos taxiar aqui, pushback por enquanto galera, não funciona, esse aeroporto, mas conforme o simulador, vem recebendo atualizações, pushback que deve voltar a funcionar aqui ó, soltar os freios, a potência aqui, está entrando na pista aqui, bom galera, o vento aqui ó, cuidado que ele está soprando aqui, está conferida da biruta ali ó, então o vento está soprando desse lado aqui, vamos para o lado de cá ó, sacou o piloto, seu táxi aqui, Sierra November Juliet, November traffic, Beechcraft, Papa Romeo, Mike Charlie Oscar, está taxiing to runway 8, então galera, aqui é o aeroporto de Januário aí ó, antes de nós decolar, eu vou fazer um voo sobre o aeroporto, a nível de curiosidade aí, quem está assistindo, só lembrando que quem estiver assistindo até aqui, já estiver jogando no PC ou no seu Xbox, em breve vai estar trazendo, um vídeo aí galera, diferente no canal, sobre um complemento que tem no marketplace, só que ele é pago, onde ele melhora as texturas da pista aí ó, como vocês podem ver aí ó, essa pista aqui, ela está usando o complemento, eu acabei comprando no marketplace, ele melhora todas as pistas, dos aeroportos aí galera, do mundo inteiro hein, então você que, que acha sua pista um pouquinho sem graça aí ó, se não quiser perder esse vídeo, que eu vou trazer no canal em breve, é só se inscrever aí, e ativar o sininho que eu vou mostrar para vocês, como vocês podem estar encontrando ela, e quais as funcionalidades que tem de qualidade de pista, aqui são as texturas aí ó, essa daqui pelo visto é asfalto hein, está bem detalhada galera ó, dentro da cabine aqui ó, você der um zoom aqui, você vê a textura do asfalto aí ó, se você tem o simulador com a primeira versão aí de pista, ela quase não demonstra detalhes de, de terreno aí ó, ou melhor de texturização né, então em breve eu estarei trazendo o vídeo aí, mostrando para vocês, onde que está esse complemento aí, que você vai estar comprando, melhorando sua pista aí, para você estar pousando e decolando aí beleza, vamos parar de conversar aqui, vamos decolar né, puxar um flaps aqui, potência máxima galera, tá bom, colando de januário, então galera, como eu tinha comentado com vocês, aí no começo, o cenário tá muito bonito aqui hein, então a nível de curiosidade, vamos passar próximo aqui do aeroporto de januário, vou tentar estabilizar o avião aqui, que ele tá querendo subir, será que o aeroporto de januário está idêntico, se ele estiver assistindo aí, quiser comentar, deixa nos comentários aí, e do nosso lado ali galera, é o rio São Francisco ali ó, passa mais uma vez aqui sobre januário, só lembrando esse voo aqui, tá sendo dica do nosso inscrito, o Rogério Vídeos Caseiros aí, tá compartilhando essa dica de voo aí no canal, e a região de januário tá bem bonita hein galera, bastante construções aí ó, o aeroporto lá ao fundo, vem aqui ó, e aí galera tá bonito o cenário aqui de Minas Gerais hein, se você que estiver jogando no PC ou no seu Xbox, se não chegou a decolar dessa região, vale a pena conferir hein, tem uma pracinha bem aqui ó em januário ó, só fazer um ajuste aqui ó 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 Feito isso, galera, eu vou aplicar agora aqui o piloto automático. Agora nós seguimos nossa viagem até Guarzilândia agora, hein? Vamos aqui, ó, piloto automático. Ele vai subir para 3.500, ó. 3.300, estamos subindo. Só desligar a luz de táxi aqui que eu deixei ligado, hein? Cadê? Luz de táxi. Ó, 3.200 e 3.500 é a nossa altitude aqui, ó. Tá chegando, ó. Aí embaixo, galera, é o rio São Francisco, ó. Quem tá assistindo aí, quiser ver da janelinha aí, ó, a visão do rio São Francisco. Então, aqui estamos deixando o januário, galera, aí, ó. E o cenário tá bonito, hein, aqui em Minas Gerais, hein? Cara, que legal. Essas nuvens aí, ó. E aí, ó, o terreno em volta. Galera, vale a pena vocês conferirem aqui a região, hein? Esse que tá jogando no PC. E aí, ó, o seu Xbox, aí, ó. Então, seguindo aqui o nosso voo, vocês lembram que eu falei de que tem algumas montanhas na frente, né? Ela já tá aparecendo lá, ó. Eu marquei uma rota entre uma dessas montanhas, e vocês vão poder conferir agora aqui, ó. À medida que nós vamos seguir no voo aqui, vamos passar entre as montanhas aí, ó. De januário até Varzelândia. Só lembrando, se você for novo aí no nosso canal e estiver assistindo, ficou curioso em alguma região, que quiser deixar sua dica de voo, só dá um pulinho nos comentários, que eu procuro anotar e trazer nos próximos voos aí, galera. Hoje aqui é a dica do nosso inscrito, Rogério, vídeos caseiros, aí, ó. Região de Minas Gerais, cenário muito bacana, hein? Tá bem real. Vou deixar um pouco aqui a imagem por fora. Pra vocês estarem conferindo. E aí Tchau, tchau. Esse daqui é um conjunto de câmeras que tem no simulador. Vamos passar no meio desse vale aqui. Temos com altitude boa, 3.500, então não vai ser necessário subir mais. Legal é que vamos conseguir conferir o cenário. Para você que está assistindo e está curioso sobre a rota, está bem aqui. Tira o zoom aqui. Vamos passar bem aqui no meio. Galera, que cenário bonito aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ibiracatu tá bem abaixo aí, ó. Será que alguém conhece a região? Ó, Ibiracatu, acho que deu um campo de futebol aqui, ó. Vai clicar o piloto automático de novo aqui. Vamos ir voltando para a rota. Então, olha aqui, galera, o deslível que tem aqui, ó. A erosão aí, ó. Então, aqui estamos voltando na rota até Varzelândia. Dica aí do nosso inscrito, Rogério Vídeos Caseiros, aí, ó. Então, Rogério Vídeos Caseiros, estamos quase chegando, hein. Será que o cenário está idêntico? Se alguém quiser participar nos comentários, só deixar aí a sua visão da região, se está idêntico ou não. Bem abaixo, galera, tem a BR. Vamos seguir a carrela aqui agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É galera, Varsilândia já está logo à frente, hein? Será que vai ter aquela pista de pouso, hein? Estamos quase que no rumo dela aqui, se eu não me engano ela fica paralela à BR, será que é essa daqui, estão vendo aqui embaixo? Galera, acho que seria uma pista aqui, mas não dá para pousar não, hein? Tem umas árvores no meio aqui, não tem como pousar não, se fosse um terreno meio livre, daria para pousar aqui, mas tem um monte de árvore ali, ó. Cara, impossível pousar ali, não tem como. Então galera, chegamos em Varsilândia, em Minas Gerais, vou tirar o piloto automático aqui um pouco, vamos fazer o tour pela região. Se tiver alguém assistindo de Varsilândia, deixa aí nos comentários se está idêntico à nossa cidade. Varsilândia e Minas Gerais aí, ó. Varsilândia e Minas Gerais aí, deixa aí nos comentários. E aí, ó. 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 que nós vimos lá no começo que eu falei para vocês para se eles seriam rochas alguma coisa do tipo e é para ver que que são árvores aqui ó tanto aqui e quanto aqui à frente ó e algumas reservas da região aqui então esses detalhes que vocês estão vendo aparecer lá no mapa lá da nossa game play ó e é esse lado e o lado de lá e fazer um bom nível de curiosidade também e vamos ver nesse ponto aqui ó e é o que aparece ali no a nossa imagem ali ó e os detalhes aqui só das essas mata fechada que apareceu lá no começo ó aqui ó bom já sabemos que são árvores é que aparece no no mapa e vamos voltando para Marzilândia a pena que a pista lá galera tem árvores no meio e se não eu iria arriscar pousa lá mas não tem como e aqui já entrada de varzilândia um campinho ali de basquete será que é isso ó e a quadra de basquete e se algum inscrito reconhecer sua casa daqui de cima deixou nos comentários aí você que é de varzilândia e agora eu disse que é pequeno hein mas é bem bem ampla região aqui ó e expandindo para esse lado aqui e aqui na frente tem algumas pistas é só que alguma pista de motocross aqui e se alguém souber deixando os comentários aí ó e aqui temos outra pequena cidadezinha e se alguém souber no meio deixa nos comentários ó e aí galera varzilândia tá bem legal o cenário aqui hein a dica aí do nosso inscrito o Rogério vídeos vídeos caseiros aí ó e voltando aqui e aí 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 A parte central de Varzlândia O cenário aqui é bonito O cenário de Varzlândia é bem mais acima Tem outras construções É uma parte mais alta Será que aqui é continuação de Varzlândia ainda? Vamos lá A parte segunda Obrigado. Então galera, é com esse voo aqui sobre Varsilândia, Minas Gerais, vamos encerrando aí nosso voo panorama, foi dica de um inscrito. Gostaria de agradecer ao nosso inscrito, Rogério Vídeos Caseiros, que deixou essa dica de voo. Nós decolamos de Januário, em Minas Gerais. Vimos para aqui em Varsilândia galera, Minas Gerais aí. Durante o voo podemos conferir o cenário da região, está bem real. Se ninguém chegou a sobrevoar essa região, vale a pena conferir. Se vocês conseguiram assistir até aqui, deixa o seu joinha, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para todas as notificações. Enchei a sua sugestão de voo também, e nos vemos até o próximo vídeo e valeu galera! M.: 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 Música